E aí galera de Buenas, eu não sou a Luiz Aparente, mas bem-vindos para mais um vídeo no canal. Bom, na real nem sei se ela vai postar isso, porque eu vou fazer uma coisa que eu não sei se ela vai gostar. Mas, meu nome é Ana Monteiro, mais conhecida como Cross. E o que eu vou fazer? Ela tá lá com o Luiz Boccardi no quarto, gravando TikTok. Só que a Luiz, ela não sabe gravar TikTok, tipo, ela não é TikToker, e o Luiz é. Ela é muito ruim, tipo, de verdade, ela erra um bilhão de vezes. Então ele tem que refazer, tipo, 700 vezes e ele já tá estress... tá... tá estressado. Bom, eles estão lá no quarto gravando TikTok e o que aconteceu? Eu tava lá dentro com eles, eles começaram a discutir, porque a Luiz é lerda, ela erra tudo, ela simplesmente não consegue fazer a coisa certa, gente. Aí ele ficou estressado, eles começaram a discutir, começaram a brigar e eu vim aqui pra fora. Só peguei a câmera e saí fora. Eu falei, tive uma ideia, eu vou trancar os dois no quarto. Vou fingir que nada tá acontecendo, só vou trancar. E eu vou deixar eles lá dentro até eles resolverem, porque a Luiz não quer mais gravar. E ele quer gravar. Então, tipo, eles não tão se batendo. O que eu vou fazer? Vou deixar eles lá até eles se resolveram, porque amizade, gente. Não tem que brigar, entendeu? Eu sou amigo, não tem que tá brigando. Então é tipo uma trollagem, né, gente? Eu vou ficar incomodando eles até, assim, não dar mais, entendeu? Eu vou ficar irritando até o último segundo que eu conseguir. E eu vou gravar tudo isso pra vocês, porque eu tô afim. E vamos ver se ela posta, hein? Beijo, miga. Te amo. Aproveita aí, já que eu tô roubando o canal da Luiz. Se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho, comenta e um beijo. Vamos começar aqui, ver se dá certo. Gente, vamos lá. Vou levar vocês pra ver. Eles gravam. Olha a gritaria já. Já dá uma gritaria. Eu não sei, Luiz. Eu sou, 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 eu sou. Levanta a coxa, só faz isso. Vou dar a mão, a mão. Gente, gente, por que eu vou levar essa galera? Não, não, eu tô gravando você. Luiz, não consigo fazer. Para de gravar, ó. Vai começar aqui em cima, aí mão na orelha. Faz assim. Isso, só jogar pra cima. Aí depois aqui. Não, faz outra dança, isso é muito difícil. Todas as danças são difíceis. Todas. Pô, mas eu posso ver. Gente, eu tranquei eles na chave aqui. Luiz, eu já tô tentando abrir a porta. Oi. Fala. Eu tô trancada. Eu sei, eu que tranquei. Por que ser idiota? Não, porque vocês estão brigando, eu acho que vocês têm que se resolver, né? Tá mal. Abre aí, gente. Não vou abrir, eu tô falando sério, mano. Para louco, Ana, de quadrofobia. Tchau, beijou. Eu tenho fotofobia. Eu vou ficar... Não vou abrir, cara, eu não vou abrir. Mas por que vocês não estão com a gente? Por que vocês estão brigando, vocês têm que gravar TikTok. Gente, é discutindo. Brigando, estão brigando, isso não é amizade. Você tem que resolver. As pessoas maduras, que nem amigos normais que brigam. Não, não. As pessoas que dançam, não dançam. Agora você abre aí, depois... Eu não vou abrir, Luísa. Oh, meu Deus. Não tô entendendo isso daí. Não vou abrir, vocês vão ficar entrancados. Eu tô gravando vídeo pro canal agora. Bom, deixei eles aqui e eu tive uma ideia perfeita. Nossa, eles estão brigando. Como eles estão ali no quarto, o quarto da Luísa tem uma... Ai, essa luz aqui, pera. O quarto da Luísa tem uma varanda ali. E o quarto do irmão da Luísa também tem uma varanda aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir dessa varanda e a gente vai ficar espionando eles na janela. Olha, ele bate ainda na porta lá do outro lado. E olha a Luísa ali. Gente, ela tá berrando. Dá uma olhada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olhem isso. Olha o que eu estou fazendo pra passar pro outro lado. Eu vou ter que passar no meio de um bilhão de roupas. Pra chegar lá na janela... Meu Deus, eu vou derrubar de novo. Ai. Pra chegar lá na janela. Só pra eu ficar filmando eles de perto. Eu coloquei meu celular lá dentro. Olha. Dá um roi, miga. Tá nem me filmando direito. Nem sei o que vai ser que você vai ser ser prestes, tá? Eu tô assim, me filmando. Vai. Vai, vai. Agora parou de brincadeira. Não vou parar, mãe. Eu vou ficar aqui, tipo, host. Você quer alguma coisa? Luísa, vem aqui. Luísa, vem aqui. E aí, acabou já? Olha essa palhaçada aqui. Não. Não vai ter que tabular a janela, mãe. Tem nem condição. Eu quero... Ó, minha filha, pelo menos você traz uma água pra me derrubar. É água. Suave. A bolachinha. A chave, uma bolachinha. Eu sou bom abrir pra vocês resolverem. A gente aqui, ó. Ah, pronto. Acabou, cadê a chave? Vem gravar todos os TikToks e tudo. Nossa, a gente não quer que até a minha noite. A gente vai ficar aqui até de noite. Vai passar o carnaval de novo. A gente vai ficar aqui trancada. Vamos lá buscar o bicho. Ah, atrás da chave também. Obrigado. Vamos fingir que a gente já tá de boa. Oxe, chega muito mais que a pessoa ainda aqui. Eu tô devendo um pouco d'água. Não, é que tá que dá muito calor. Eu também, né? A gente tá trancada. Só volta a ver a outra que a gente não dá varanda. Não, eu vou com essa friação. Não, eu vou com essa friação. Eu vou com essa friação. Eu também, eu vou com essa friação. Mas isso aqui ainda foi. O que dá? Aqui, ó. Fomei tinha um bom. Almoço, Alian. Não, mas é sério, olha. Desculpa ter sido grossa que você é, porque eu não sei... Não, calma. É o tiktok. É tranquilo. Tipo, tem gente que sabe dançar, tem gente que sabe dançar. A gente tem que ser youtuber, eu sou tiktok também, o pessoal post. E a gente achou o outro. Não, é sério, parece malagata. É sério. Mas é que vai parecer malagata. Você precisa ficar assim, ó. Eu tenho vergonha. Ficou assim, ó. Ô, Luiz, você é youtuber. Youtuber não tem vergonha. Eu vou buscar a água deles. Mas é sério mesmo, eu vou deixar eles lá presos, porque merecem, entendeu? Vocês já repararam que todo canto dessa casa, vem um sol na minha cara, assim, ó. Falar, oi, iluminador. Oi, lembrei que você existou. Que você existo? Não, que você existe. Aqui, ó, peguei a aguinha da Luizia. Vou levá-la pra ela, aproveitar, dar um golinho, porque estou com sede. Mas, sério, não consigo, você tá brincadeira? Eu nem gosto de ficar preso. Eu tô realmente brava com essa brincadeira. Peraí, agora a minha dúvida é como que eu vou passar com um copo d'água pra lá. Como eu vou passar com um copo d'água pra ir? Não tem como só ir. Abre a porta. A porta não é uma opção pra mim. Eu não sei como eu vou passar pro outro lado com um copo d'água na mão. Eu vou tentar, sem derrubar, ir gravando ao mesmo tempo. Ai, eu tenho que vir de patinho aqui, gente, porque vocês não estão entendendo. Ela tá fazendo todo esse rolê. Você tá fazendo tanto esforço, é só abrir a porta. Você quer roubar o meu canal, né, Moteiro? Ela quer... Ah, que linda, né, você? Que linda, né, você? Olha, que linda você filmando de todos os ângulos. Tá filmando a gente há 10 minutos, esse negócio só. Falei pra vocês que eu tinha escondido uma câmera. Tu planejou isso? Óbvio. Foi um planejo, quando eu vi que vocês começaram a tretar, eu falei... Gente, gente, eu tô comendo da Ana, eu acho que ela veio psicopata. A gente tava gravando psicopata, Ana. Sabe aquela série U do psicopata? Nossa, ele é louco. Eu até parei de assistir essa série. Eu acho que a Ana, pelo amor de Deus, gente, ela planejou realmente o vídeo, tipo... Mas ela tinha assumido, quando a gente tava gravando, ela sumiu aqui, aí ela voltou. Não, eu vi que ela sumiu, mas achava que ela ia comer, sei lá. Fazer alguma coisa de interessante. Né, não tranca a gente. Interessante. É uma coisa muito matura. Vai, deixa eu ir logo pro meu bebê, eu fiz. Uma hora eu vou beber água. Não sei, né, tu tá brincado? Agora. A gente já se resolveu, ele já sabe que eu não vou... Ela faz vídeo pro YouTube, eu posso vídeo pra outra coisa. É, ele faz vídeo pro TikTok, sabe? A gente já sabe dançar, eu não sei dançar. A gente já aceitou nossas diferenças, agora dá pra soltar, gente? Não, não vou soltar, não vou soltar. Mas a gente já se resolveu. Não, mas resolveram, só que eles não gravaram todos os vídeos. Às vezes que eles não... Ai, eu tô derrubando todas as roupas. Você derrubou a roupa, tranquilo, gente. A gente vai passar de calor, sede. Eu tô causando aqui. Não, eu não vou destrancar eles, até eles gravarem todos os TikToks. Estão muito soltos. Só gravaram os dois vídeos. Então, vocês não estão gravando, vocês estão aqui discutindo comigo. Vocês têm que ir lá gravar. Vamos lá gravar, vai, vamos lá gravar. Tchau, minha filha, é só na minha vida. Um beijo. Gente, eu vou entrar aqui agora pra ver como é que eles estão, porque eles estão aqui há um tempinho já. Vamos ver se eles estão gravando, se eles já gravaram. Vou entrar pela porta agora, porque estou audaciosa. Eu vou abrir aqui. Você quer o... Ô, ele quer o agora. A gente tá quase conseguindo. Hello. A gente tá quase conseguindo. Você vai ver, né? A gente vai conseguir isso aí. Vamos ver se eles acertarem, eu abro. Se acertar essa, eu abro. Essa? Olha, eu me fiz a nossa. Já. Calma, 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 calma. Mais uma chance, hein? Mais uma chance. Vale refeição? Vale refeição? Vale. É, sem... A gente vai acertar, sem dúvida. Já, bora. A gente conseguiu, tá? Pro orgulho do Brasil. Brasil, nosso favor. Demorou, mas... Eu sou meio luz em TikTok agora. Vem ver, gente. I never eat. I swear to God, I swear to God, you're super bad. Ah, nega. Agora a gente pode sair? Então me dá aqui a câmera pra finalizar o vídeo. Eu falei que você podia sair ainda. Ah, que incrível você. Óbvio que eu posso, a gente já fez as pazes. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou deixar sair, porque eles conseguiram fazer aqui. Então eu posso finalizar o vídeo, falar tchau, galera e tal? Pode, você pode. Eu vou até aqui, eu posso finalizar? Que vídeo é meu? Calma aí, rapidinho. Deixa eu ver um negócio, Luiz. Vem aqui, rapidinho. Vem gostar, vem gostar. Crass. Grava suas coisas aí também agora. Grava aí. Grava aí. Só vai sair quando gravar, minha filha. Exatamente. Olha aí, mano. Ninguém mandou, ninguém mandou. Eu não tô brincando com ninguém. Você achava que a gente ia te deixar ilesa dessa forma. Você ficou com a gente, não foi com ninguém, foi com a gente. Eu também. Foi coisa moral. O que foi? O que eu fui deixar a chave aí fora? Você é cabeçuda. Fala mais alto, minha filha, que não dá pra descansar daqui fora. Não. Não. Que amor. Não. 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 Vamos ver ela da varanda? Agora é a nossa vez. E não vai ter água. Não quero nem essa. Gente, ela pelo menos trouxe uma água pra gente. Dessa vez não vai ter água. Nossa, a gente passa aqui. Como é que ela passou aqui? Gente, como que ela passou aqui? Olha isso daqui. Vamos ver se ela aparece ali. Acho que não vai aparecer não. Acho que ela deve estar surtando. Prisioneira. Prisioneira. Tá bem presa aí? Minha filha. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Nem meu celular tá aqui. Que ótimo. Maravilhosa. Tá presa sem celular. Gente, ela tá presa sem celular. Sem nada. Sem nada. Como que ela vai... Nem tem como ela gravar. Tem nem como gravar. Tem como fazer o quê? Dez minutos no mínimo. Fica fazendo polichinelo. Faz polichinelo. Faz exercício. Faz tudo aí. Enquanto você não tá sem celular, tá sem nada. A gente só vai te soltar se você fizer dez polichinelos. Vai. Vai. Aumenta pra trinta. 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 Vinte. Dez. Vinte. Onze. Fez dez nada. Fez onze no máximo. Bom, a chave tá com a gente. A gente que escolhe, né? Cadê, chave? Tá lá, presa no sofá. Meu Deus do céu. Vai. Pronto. Gostou da vingança? Você viu como é bom ficar presa? Não, não. Eu acho que deveria ter presa aí. pedir dela no banheiro. Eu só acho. Eu também acho. Eu ia fazer uma coisa mais claustrofóbica. Ai, meu filho. Sou o telefone, tá vendo? Ah, sobreviveu, minha filha. Existe mundo fora internet hoje. Existe. Eu sei. Conseguiu ficar dez minutos aí? Não, consegui. Então tá ótimo. Mas então, esse foi o vídeo que teve um plot twist no final. É plot twist. Vingança. Teve vingança no vídeo. Teve gê de vingança. Exatamente. Esse foi o vídeo mais relatório da minha vida. Mais inesperado. Muito avulso. Mais avulso do mundo. Você vai postar, você vai postar? Vou, vou postar. Pô, tu me prendeu. É, prendeu, gente. Um ano de acho que eu não vou postar. Eu não voltei. Sofri. Tu vai ficar orgulhosa de mim. Eu fui muito youtuber. 20 minutos de vídeo, não tem nem como não postar. É, minha filha. Deixou a gente preso há 50 horas. Mas é isso. Se inscreve no canal. Pelo menos segue a gente no Instagram, né? É, segue a gente no Instagram. No TikTok. No TikTok também. No TikTok. No TikTok, tu vai virar seus vídeos que a gente quase se matou pra gravar, mas gravamos. Quase saiu na mão, mas tá tranquilo. E é isso mesmo. É isso. Beijos e tchau.